Pela primeira vez em 13 anos, o Encontro Nacional de Motociclistas não será realizado no Parque de Exposições Adolfo Coelho Lemos, na cidade de Passos. A direção do Motoclube Esquadrão MG se reuniu nesta terça-feira com o titular da Secretaria de Turismo de Capitólio para que a 14ª edição do Passos Motorcycles ocorra no espaço de eventos do Sindicato Rural entre os dias 18 e 20 de agosto deste ano. A medida foi tomada depois de o prefeito Diego Rodrigo Oliveira se negar a liberar recursos como contrapartida, alegando que o acontecimento não vislumbra interesse público recíproco direto, como o fomento do turismo, economia e cultura. Bem, diante da situação, os diretores do Esquadrão MG, Marcelo Alves da Silva e Francisco Baltazar, eles tomaram a iniciativa e iniciaram uma futura parceria junto à Prefeitura de Capitólio, como sendo a primeira etapa anual. Foram um contato por telefone e três presenciais com o secretário de Turismo de Capitólio, Samuel Maia, e também outras pessoas do setor. Nos próximos dias, todos vão se encontrar mais uma vez, quando possivelmente será firmada a parceria, conforme já ocorreu desde a primeira edição realizada em Passos.